Fala pessoal, tudo bem com vocês? Há mais um vídeo aqui. Nesse vídeo eu vou te ensinar como vocês fazem o processo para personalizar seus temas aqui no seu Redmi 10. Como vocês fazem esse processo, eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo. Primeiramente, você pega e acessa seu aplicativo temas. Vou estar pulando aqui, certo? Aí você, caso você não tenha um tema baixado, você pode vir aqui na opção grátis e estar baixando os temas que você for achando mais interessantes. Tem vários temas que são bem legais, totalmente gratuitos, que você pode estar baixando. Tem esse daqui, certo? Esse aqui também é bem interessante. Bom, vocês podem estar vindo, clicando no que você quer estar baixando e clicando em baixar. Dessa forma você faz o processo para estar baixando, um processo bem simples. Aí vocês podem ver que tem várias e várias opções que vocês podem estar baixando sem nenhum problema, tá bom? Só tome cuidado que também consome um pouco de armazenamento aí, as que você for baixando. Quando você tiver baixado aí, o que você achar melhor, você vem nesse círculozinho com sorriso e clica na área de personalizar. Aqui você pode personalizar a sua tela de bloqueio, a sua barra de status, seus ícones, barra de apps, tudo de uma forma muito simples. Não precisa ser apenas com ícones, com um tema só. Você pode usar vários temas para ir personalizando seu aparelho de acordo com o que você for preferindo, tá bom? Então é isso, é só você clicar aqui e você seleciona, por exemplo, estilo tela de bloqueio, eu quero utilizar esse estilo, eu venho e clico em aplicar. Barra de status, eu quero utilizar essa barra de status, eu venho e clico em aplicar. Ah, eu quero utilizar esse modelo de ícone, eu clico e boto em aplicar. Assim eu vou estar utilizando o que eu for achando melhor. Por exemplo, vou aplicar esse estilo de ícones aqui, clicar aqui em aplicar, leva um pouquinho de tempo e pronto, aplicado com sucesso. Agora meus ícones estão diferentes e não alterou nada no meu aparelho além dos ícones, tá? Então é isso, até a próxima, valeu e fui!